Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bey, e esse aqui é os Vailongnos Drake Spiral Dash Mitsu. Ele é o Beyblade que o Lodan utilizou no anime de Beyblade Burst GT, barra Beyblade Burst Rise, e é um Bey que eu adoro. Ele é muito forte, a base vai, é simplesmente excelente. E Beyblade Burst GT, o anime pelo menos, teve bastante da ideia de trocar as bases, né? O Dante, barra Drum, ficava trocando as bases, o Delta também trocou as bases do seu Bey várias vezes. E o que será que aconteceria se o Lodan também tivesse trocado de base? Quase no final de GT, nós tivemos o Random Booster, que foi o Tect Longinus 12 Expand Trans Dash Soul. E já que essa aqui é uma base que veio originalmente num Longinus, vamos fazer essa mistura? Então, o que será que aconteceria se o Lodan tivesse acesso à base Tect lá no anime de Beyblade Burst GT? Nós teríamos o Tect Longinus Drake Spiral Dash Metsu, que é um Beyblade que, por causa da base Tect, dependendo de qual peso você utiliza, trava quatro das suas asas e deixa duas asas aqui móveis pra se expandirem em meio à batalha. Vamos ver como é que ele vai se sair então, quanto a alguns outros Bays que o Lodan enfrentou em Beyblade Burst GT, teve outros que ele não enfrentou, porque ele teve, tipo, duas ou três batalhas no anime inteiro. Vamos ver como é que ele vai se sair em batalhas até três pontos cada. Começamos com o Fumia e o seu Wizard Fathlet. Burst Finish 2x0. Mais uma vez o Wizard Fathlet contra Tect Longinus. E mais uma vez um Burst, 4x0. Tect Longinus. O Chimp é o Chimp. Vamos lá, Spiral Dash correndo ao redor da arena, prensando aí o Keep. O Chimp tá tentando equalizar alguma coisa, mas tá bem difícil, porque a ponta dele é de borracha, ele gasta muita energia. E na resistência fica pro Tect, 1x0. Burst Finish. Fica pro Tect. Agora o Longinus atacando. O Chimp começa a inclinar. E aí raspou demais. 2x0 Longinus. Tect. Já para o Over Finish 3x0. Olha lá. Rock Dragon. Tect Longinus. Ah, o Longinus quase fez pra fora. Mas conseguiu se segurar. Vamos ver, enfrentando aí o Dragon de igual pra igual, praticamente. E o Dragon leva essa, 1x0. São dois tempos de ataque com base mais defensiva, né? Se a gente fala pra enfrentar. Os dois encontram bastante na arena. O Dragon agora quase foi pra fora. O Longinus conseguiu incomodar, mas aí o Dragon vai equalizar. E aqui nós temos um Spin Finish 2x0. Rock. Para o Over Finish. Rock. Tect. Muito compacto com essa batalha. Rock tá defendendo bem. Conseguiu se segurar, se manter dentro da arena. E aí parece que essa vai ficar pra resistência mais uma vez. E aqui a gente sabe que o Driver Charge tem vantagem em relação ao Spiral Dash. E temos aí, 3x1, Rock Dragon. Temos então contra o Heaven Pegasus. Tect Longinus. Temos um Over Finish 1x0. Heaven Pegasus. Tect Longinus. Tect correu muito na arena. E o Pegasus ficou mais de boiando sempre. Não sei se o Tect vai ter energia pra fazer alguma coisa agora. Pegasus pode equalizar. Se o Frame Proof não raspar, ele tem a vantagem aqui no jogo oposto no LNG. E na resistência... Heaven 1x1. Heaven. Mais um Over Finish 2x1. Heaven. Pegasus. 2x2. Reven, Pegasus Longus É que faz uma sequência de ataques Que o Reven conseguiu defender E agora estamos mais numa hora de equalização E o Reven tem a vantagem Aqui como nós já vimos nas horas rodadas E acaba ganhando por muito pouco o 3x2 Deixa eu encerrar outro baitijo à esquerda Reven, Pegasus O Reven circula a arena Reven defende e ganha 1x0 Reven, Pegasus Contra o Dread Longus Luta Apenasou o adversário O Dread está defendendo na medida do lucro possível E ganha mais uma, 2x0 O Dread O Dread Perde o cabelo de movimento Nessa série de E.C. Do anime de Beyblade O Dread O Dread O Dread O Dread O Dread O Dread Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder os futuros vídeos Que saem todos os dias às 9h30 da manhã Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui E a gente se fala numa próxima Quem sabe? Até mais